Nas últimas semanas, os casos de dengue têm aumentado em Ponte Nova. Com isso, o compromisso de todos também deve aumentar. Então devemos tomar alguns cuidados, como não deixar águas em pneus, garrafas ou pratinhos de plantas por qualquer objeto que possa acumulá-la, manter as caixas d'água bem fechadas e conversar com nossos vizinhos. Todo cuidado é pouco e é bom ficar atento aos sinais, como febre alta, manchas pelo corpo, dor de cabeça e dor nos olhos, além de dor nas articulações. Não tome remédio por conta própria. Procure imediatamente o posto de saúde ou unidade de saúde mais próxima de sua casa. Dengue mata, mas juntos vamos vencer o mosquito.